E aí, Clancheldão aqui. Hoje a gente está vindo com Carry On, jogo de terror reverso para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. A gente vai jogar um pouquinho deste lançamento. É um jogo medonho, violentíssimo e horrível. Para quem gosta de terror, tipo aqueles antigos, Jason, Bull Assassina, Fred Kruger, vai gostar, viu? Vai gostar. Vamos lá, vamos fazer um novo jogo. Eu comecei a jogar um pouquinho, só para ver como é que se trata. Eu vou tentar fazer a primeira área do jogo. É um puzzle, é como se fosse um puzzle, mas também parece um Metroidvania. Sinceramente, não sei o estilo de jogo. Começa aí, a gente começa no... Trancados. E a gente sai. A gente é esse bicho cheio de tentáculos que se movimenta conforme clica. O povo, na hora de aprisionar a gente num pote de maionese, não estava gritando, né? Muito bem. Vamos atravessar. A princípio, não tem muito o que ser feito. Não tem muito o que ser feito. A gente está tudo fechadinho. E a gente tem que explorando a base tentar escapar. A gente consegue arrancar coisas, tipo essas grades e arremessá-las longe. E navegando pelos corredores. Agarre os humanos. E a gente pode abrir as portas. Tem uma pessoa ali no banheiro. Ela está com medo. E aqui a gente já comeu primeiro. É bruto. É bruto demais. O bicho lembra um pouco a coisa. Tem um pouquinho também da bola assassina, da movimentação. Também tem um filme de 1980, alguma coisa, que se chama Abominação. Também lembra essa criatura. Só que a abominação ali não se mexe. Você pode pegar o humano, não necessariamente. Só de chegar perto dele você consegue... Acontece alguma coisa. Você tem que pegar. Às vezes dá para pegar e não fazer nada, quer ver? Essa aqui só assustou. Ela não deu certo. Acabou comendo sem querer. Dá para ver que a pessoa... Fica rodando ela. Bater de um lado para o outro. É isso. Tem uns... Pronto. Acabou com tudo. Vamos só abrir a porta. É... Não queria... Não é legal... Matar todo mundo. É bom você tem que deixar uns lanchos pelo caminho. Vamos já no primeiro switch. Entramos na primeira porta. Está tudo já arrebentado. No início os humanos são menos agressivos. Aqui a gente encontra o primeiro save. Aqui a gente entra nas fendas. Contamina tudo. Tipo um zerg. E a gente já sai da... Da primeira área aqui é tipo um tutorial. Um tutorial bem rápido. Na frente... A fronteira do deserto... Beleza. Ó. Que legal. Ele é muito nojento. Vou arrebentando tudo conforme der. Aqui não dá para passar ainda, temos que pegar upgrades, nossos personagens também, tem diversos upgrades Uma escotilha, aqui está tudo trancado, a trilha sonora é legal, super sinistra O personagem é bem forte Agora está tudo trancado por aqui Aqui dá para espremer-se Já vamos marcando aí, ponto Para se movimentar através dos dutos Depósito de lixo militar Agora vocês vão ver que já tem os primeiros humanos armados É possível Ah não, não é possível não, ali não dá para fazer nada Aqui tem uma porta que a gente tem que meio que corromper Encontrando fendas Deixa ele chegar perto Corrompemos a primeira porta Conforme a gente corrompeu também rasgamos tudo o metal aqui Aqui aprendendo uma fenda E foi Queria até jogar do trem na pessoa Mas não deu muito certo Agora deu Os humanos armados Os humanos armados é bom sempre Acabar com eles Porque senão eles se vingam da gente Aqui mais uma fenda Isso foi de certa forma engraçada A forma do meio doente Esse vídeo aqui não vou nem colocar o comercial Aqui a gente encontra O primeiro upgrade Agora a gente tem tipo uma T de aranha Com ela dá para arremessar entre fendas e abrir portas Conforme você cresce o upgrade muda Então às vezes você tem que manter o tamanho anterior No começo aqui a gente só vai ter esse tamanho Então está tudo certo O cara está tentando fugir ali Só sobrou o tronco dele Não tem nenhum assim Ivano Eu tenho uma certa dificuldade em abrir essas portas Mas mais para frente a gente não vai ter mais essa dificuldade Pronto, pronto Já sabe né O que vai acontecer com esse povo aí A gente tem próximo Objetivo para corromper Aqui ó Vamos só assustar os cardíacos Putz, acabei matando ele com a mesa Aí ó Tem jeito não Aterro de lixo tóxico Mais para frente a gente vai para cá Vamos subir A gente meio que passa da primeira área Sem muita dificuldade Depósito listo Depois listo Já chegou Olizando Não tem como Beleza A gente está quase no final Vamos entrar nesse Tipo um cofre Ou uma máquina E é interessante o resultado Tem esse efeito novo aí Parece que traz uma lembrança Uma lembrança do que a gente fez Aqui a gente não é um monstro A gente é esse de carinha Então é possível Que o monstro seja esse de carinha É possível Acho que é a única possibilidade Vamos puxar aqui Não tem diálogo Tirando os gritos Armar C4 Tem como Fazer uma Imperificação Uma massa caótica de ossos e cartilagem Crie Uma análise Tem como analisar Uma espécie não identificada de Alidius Não sei o que é Alidius Anelidius Minha nossa Topfax Destouramos uma parede E aí Eu acho que a história Vai sendo contada em pedaços Em fragmentos Conforme a gente vai assistindo Essas Estes cofres E agora Olha Como a gente está grandão Aqui a gente abre uma passagem Todas as áreas Elas Se juntam Você pode navegar através delas Aqui a gente não tinha acesso a isso antes E agora tem A gente vai fazer a nossa nojeira E navegar para outra área Minas de urânio Vamos comer um pouquinho de urânio Para ficar forte não Pegar o lanchinho É meio que já come E não está cabendo Aqui não tem como ir Essa próxima parte Que tem que destravar Será que tem alguma coisa para cá Opa se tem Primeira parte corrompida É possível Fazer o seguinte Pegar os pedaços de metal E agredir É horrível Não é? É horrível Isso aqui daria um bom filme de terror Deixar ele na água Flutuando Mais uma parte corrompida Cheio dos tentaculinhos E aqui eu acho que é a primeira parte Que os inimigos são mais complicados Interessante para um escudo Então Você tem que meio que Se afastar desse escudo E eles também tem uma armadura Então por mais que a gente morda eles E chacoalhe e bata A gente não consegue engenharia A gente pega mais um upgrade Xiforreia Destrua dutos e paredes de madeira Ataque inimigos E o nosso HP O tamanho que ficou Ó Só que como a gente está com esse tamanho todo Não tem como utilizar a T de aranha Que manhã tem Parece um soco de osso Mais uma mina de urânio Com Com esse recurso É possível Derrotar os inimigos Depende de anual Onde é o que for E foi E a gente está A gente está Então A gente está Andando Quase, 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 morreram. É isso que acontece, eles viram um monte de minhoquinhas. Vamos deixar esses caras vivos, porque se der tudo errado Muito bem. É mais ou menos certo. Aê! Me desculpem, mas vamos ter que fazer um lanche. A gente já achou uma parte que a gente passou e agora a gente vai ter que achar uma parte nova. Aqui é aquele cofre. E agora é a hora que a gente começa a se perder feia. Deixa, deixa. Deixa o menino viver. Deixa. 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 Estamos indo para um lado que a gente não tinha ido antes Aqui abrimos uma passagem Outro pote que vai nos dar upgrade, deixar a gente mais forte, ganha o segundo tentáculo Prensor, tá bem A gente não foi para cá, nem tem como, tem esses dutos com setinha, eles mostram A orientação que você pode ir E agora vamos voltar a se perder Vamos entrar aqui, que eu acho que leva para a primeira área Isso mesmo Se não me engano aqui na primeira área tem uma parte que a gente não conseguiu acessar Vamos lá 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 Aqui, Shamsalya Aterro de lixo tóxico Vamos lá Aqui tem uma porta Vamos lá Vamos lá Vamos dar entrada aqui nessa corte O pessoal trabalhando Vamos evitar que machucem alguém Vou tentar não machucar ninguém aqui A gente vai usar um poder meio esquisito Meio que deixa um pedaço da gente Para poder Acessar outras áreas Depois dá para consumir Pronto Todo esse povo vai viver por enquanto Credo Que barulho que faz, que terrível Aqui ó Aqui tem daqueles caras A porta está fechada? Deu meio errado Talvez se a gente fizer isso aqui ó Ah Pegamos um e o outro está despernindo, ó. Já vai virar lanchinha. Eu vi que tem uma porta aqui. Sempre que explode esses potes, arrebenta tudo em volta. Ecolocalização. Quando a gente estiver numa situação difícil, é só apertar isso aqui, ó. E aí você consegue encontrar o save mais perto, que é aquelas bocas. Bom, acho que está bom, né? Está ótimo. Está ótimo por hoje. Até joguei um pouco mais do que eu queria. É uma área bem grande agora. Tem tipo uns robôs também, uns drones. Só bater eles de um lado para o outro aqui. Eles dão paz. E olha só, a gente encontra mais um daqueles... cofres com historinha. Vamos ver só mais esses. E a gente vai encerrar a gameplay de hoje. Esse jogo está muito divertido mesmo. Está valendo a pena. A gente pegou no Xbox. Um passe do Xbox gratuitamente. Está R$ 35,00 no Steam. São por volta aí de... 3 horas de gameplay. Se sofrer demais. Para encontrar o caminho, né? A gente voltou a jogar com o homenzinho. Talvez seja a nossa forma original. Vamos ver como vai se desenrolar a história. Aqui a gente só vai. Para a gente é muito claro o caminho. Não parece ter muito segredo. A gente começa a encontrar... Umas gosmas. Uma água meio esquisita. Restos calcificados de uma criatura ciclópica de origem desconhecida. Rapaz do céu. Ele pisou nisso. A porta está fechada. Embaixo tem algo para examinar. Acolhou. Tem tipo um drone junto agora que eu vi. A coisa deve ter dado ruim aí. Coletar amostra. É. Certeza que a coisa deu ruim aí. Bom, pessoal. Vamos manter a calma e respirar fundo. Vamos encerrando por aqui. Vamos manter a calma e respirar fundo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram da gameplay do Carry On. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha no nosso vídeo. A gente joga jogos indie. Metroidvania. E coisas estranhas como este jogo. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.